Universidades Públicas Federais têm os melhores desempenhos em avaliações que medem a qualidade da educação superior no Brasil. A constatação está no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, divulgado pelo Ministério da Educação. As áreas são avaliadas a cada três anos. No ano passado, foram 29 cursos, 23 bacharelados e 6 de tecnologia. Dos 389.843 estudantes que participaram do ENAD, a maioria está matriculada na rede privada e a maioria das instituições participantes também é particular. Os resultados revelam que as universidades com o melhor desempenho são públicas. Entre as modalidades de ensino, o estudo presencial continua sendo predominante, com 95% dos estudantes avaliados. Sobre o perfil socioeconômico, o levantamento mostra que 60% são beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Programa Universidade para Todos, o ProUni. Do total de participantes, 55% são mulheres e 45% homens. O objetivo do ENAD, do conceito ENAD, IDD, não é fazer ranking de instituições, mas prestar um conjunto de informações para a sociedade, para o aluno, para a instituição, para que a gente possa avançar na qualidade de ensino. O ENAD mede o desempenho dos estudantes na graduação e auxilia no aperfeiçoamento dos cursos superiores. Ele avalia as instituições e não os estudantes. 8.368 cursos foram avaliados, 512 deles atingiram nota máxima, e os bons resultados estão espalhados pelo Brasil em todas as regiões. Não são instituições que estão só ali no eixo Rio-São Paulo, temos instituições por todo o país.